Vamos resolver agora a questão 170 do Enem de 2022 da prova rosa. Uma loja comercializa 5 modelos de caixas d'água, todos em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1, cuja profundidade é P e a área da base é AB, como segue. Modelo 2, o dobro da profundidade é metade da área da base do modelo 1 e assim vai indo para os três demais. Uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixas d'água que ofereça a maior capacidade volumétrica. O modelo escolhido deve ser O. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber, basicamente, entre esses quatro e o primeiro modelo, qual que tem o maior volume. Então, a gente tem, basicamente, aqui um exercício de geometria espacial com o volume de um cilindro. O que eu sei que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base que multiplica a altura, onde a nossa área da base é P, que multiplica o raio ao quadrado, ou a gente pode colocar um raio pequeno, fica mais fácil, raio ao quadrado, e isso que multiplica a altura, que no nosso caso aqui ele chama de P, que é a profundidade. Então, isso aqui é o volume do cilindro. Como a gente resolve? O 1 é a nossa referência, e os demais estão escritos em função do 1. Então, a gente vai começar aqui escrevendo o volume do 1, que vai ser o quê? Vai ser, basicamente, π, que multiplica o raio ao quadrado, e isso aqui multiplica a profundidade. Beleza. Vamos agora escrever os demais para a gente comparar. Então, o 2. O 2 tem o dobro da profundidade e a metade da área. Lembrando, pessoal, que a área é esse pedaço aqui, tudo isso é a área. Então, eu vou ter π, que multiplica o raio ao quadrado, divide por 2, porque é metade da área, metade da área da base. E isso multiplica por duas vezes a profundidade, porque ele fala que tem o dobro da profundidade, certo? Então, o 2 cancela com o 2. Sendo assim, a gente vai ter que o 2 é πr²p. Logo, pessoal, aqui a gente já pode eliminar duas alternativas, porque esses dois têm volume igual. Como nenhum é maior que o outro, eles, com certeza, não serão alternativas. Vamos para 3, então. O que a gente vai ter na 3? Na 3, nós temos o dobro da profundidade e a metade do raio. O raio, pessoal, você vai colocar a metade dentro do quadrado. E isso é uma pegadinha. Então, dentro do quadrado, você coloca o raio. Então, você vai ter r sobre 2, porque é metade ao quadrado. E isso aqui multiplica pelo dobro da profundidade, que é 2p. Sendo assim, o que nós vamos ter? Aqui, a gente vai ter πr². Esse 2² fica 4. Então, a gente vai ter 4, que multiplica por 2p. O que acontece? Se liga na dica, esse 2 simplifica com esse 4 e sobra 2. Sendo assim, a gente vai ter πr², que divide por 2. Ou seja, esse ainda é metade dos outros. Então, com certeza, ele não vai ter um maior volume, porque ele já é menor que os outros, que já foram eliminados. Então, a C também cai fora. Vamos para 4. O que a gente vai ter na 4? Na 4, a gente tem metade da profundidade e o dobro da área. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes π, que multiplica raio ao quadrado p, certo? Aqui, a gente tem o dobro da área e metade da profundidade, como ele fala, certo? O que acontece? Esse 2 cancela com esse 2. Obviamente, a gente vai ter, então, πr²p, que é exatamente igual a esses dois que já foram eliminados. Então, a d também cai fora. Logo, obviamente, a alternativa correta é a alternativa e. Então, aqui você já poderia parar a sua conta. Você nem precisava fazer o resto. Mas eu vou fazer só para mostrar para vocês por que a 5 é a correta. Então, a 5 a gente vai ter metade da profundidade e o dobro do raio. Então, o mesmo esquema que a gente fez aqui, só que agora multiplica por 2. Então, π²², que multiplica pela profundidade que divide por 2. Isso vai ser π, que multiplica 4r², p sobre 2. O que acontece? Esse 4 simplifica com esse 2, vai ficar o quê? Vai ficar, basicamente, vou fazer aqui para baixo, senão vai ficar em cima. Então, a gente vai ter 2πr², p. Realmente, ele é maior que todos os outros, porque ele é, basicamente, área 1, que multiplica por 2. Então, por isso, essa é a alternativa correta. Então, é isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida, uma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente sempre responde todo mundo. Também não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí